E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Keydrop, a gente vai abrir várias caixas hoje Se vocês colarem aqui no Keydrop, não esquece de usar o código promocional que é LOGIN Pra você ganhar aí um bônus na hora do depósito Tá rolando um eventinho aqui no site, então eu já vou começar aqui olhando aí as caixas mais caras Vamos começar aqui com essa nova caixa Hitman e vamos ver o que ela pode dropar aqui pra gente Algumas facas como Karambit, Marble Fade, Flip Doppler Algumas skins ali, tipo a K-Vulkan, a K-Headline, no geral me parece ser uma caixa boa Vamos começar aqui então já abrindo três dela e tomara que caia coisa boa, mano Caiu a Headline, mas não foi Profit Vou abrir de novo três essa caixa, vamos dar aí mais uma chance O bom é que essas caixas aqui do evento podem vir aqui esses agentes E depois a gente pode trocar aí por skins grátis Se a gente juntar mil agentes dá pra raspar aqui uma dessas cartinhas Ou então a gente pode colocar aqui um valor menor na fábrica e fabricar alguma skin já de graça Como essa aqui que a gente acabou de fazer Tem também o Rank aqui do pessoal que mais conseguiu coletar agentes E vai ganhar skins grátis aí no final do evento Gostei dessa caixa aqui, mano, pelo menos ela tá engraçada Cada uma tá 12.50 dólar, então um 4 vão ser 50 dolinhos A gente tem que fazer um Profit agora aqui nessa caixa porque a última não foi boa 47, quase Profit Vamos rodar de novo aqui e vamos tentar pelo menos uns 60, vai Quanto que deu? 60 dólar, beleza Aqui foi Profit Mandei ver mais quatro skins aqui dessa caixa Uh, passou uma luva e uma faca ao mesmo tempo Caraca Bom, vou voltar aqui na home, pessoal Pra eu dar uma olhada em uma caixa um pouco mais cara Essa aqui, pelo jeito, é a mais cara do evento Uma caixa de 95 dólares Na cotação atual aí, 500 reais Vai, 500 reais em uma única caixinha Beleza Mano, parou na luva Podia ser ou luva ou faca Que tava bom Mas ainda não pagou o preço da caixa, velho Eu vou abrir de novo 500 reais, mano, 500 reais em uma caixinha Pode vir coisas muito boas Glock Fade Parou na Alpazimov Hoje, quanto tá Alpazimov? 100 dólar Caraca, uma Alpazimov tá 100 dólar hoje em dia, mano Acabei de dar uma olhada, eu tenho bastante ouro Que eu consegui aqui já no site Eu vou vir aqui na área do ouro E gastar tudo que eu tenho Nessas caixas grátis aqui Pra gente já conseguir mais algumas skinsinhas ali Pro upgrade Vou tentar pegar uma Alpazimov Insana, galera Já que a gente pegou uma Alpazimov Eu fiquei com vontade de tentar pegar uma Alpazimov Ainda mais insana do que a Azimov Bom, seguinte, pessoal O que a gente consegue talvez pegar aqui, mano Uma Alp The Prince Fio de testes, por exemplo 1.600 dólares Ou então dá pra tentar uma Medusa Minimal Air 2.500 Ou até então, sei lá Uma Dragon Lore Fio de testes Se a gente se der bem Tem bastante skin aqui, mano Juntando tudo isso aqui Deve estar dando quase uns 500 dólares Duas páginas Então pra já ver Se a nossa sorte tá boa Ou tá ruim Vamos tentar transformar todas essas skins aqui No Alpazimov Já de cara 39% de chance E tá dentro No Quase que não foi, mano Ó Tenho já duas Azimov Tá ligado? Isso aqui já é um sinal, mano Já poderia Dá pra tentar aqui Tipo Um upgrade aí Por uma Medusa Nossa, mas só 12% de chance 15% Com o meu Balance A gente ainda vai ter que tentar Outros upgrades aqui Vamos devagarzinho aqui Uns upgrades mais tranquilos Ó Alp Azimov Tava dando certo Não vão brigar 33% Pra pegar mais uma Azimov Deu errado Vou tentar um negócio mais safe Só 44% de chance aí Mas tá bom Né? Não é algo muito grande Não é algo muito baixo 44% tá funcionando Ó Agora que já deu certo aí Vários upgrades Eu vou pegar todas essas Akas aqui Tá com 200 dólares Essas Akas Eu poderia já Na loucura Tentar aí Tipo Uma Vulcan De 400 dólares Sei lá Eu acho que vale a pena a doideira Tá ligado? Eu fiz os cálculos aqui Eu acho que vale a pena a doideira Tô selecionando qual lado eu quero Se a gente acertar essa Já daria pra pegar a Vulcan E essas Azimov Aqui E tentar pegar uma Dragon Lore Antes eu vou só tentar Uma última coisa Eu vou pegar essa luva E essa faca E tentar a Vulcan Logo Com elas duas Tá ligado? Eu acho que daí Já seria muito Stonks Mano Vou colocar um pouquinho aqui Só um pouquinho de grana Pra não ficar só 35 Vai Vulcan de 427 dólares Ah Foi errado Tá Volta pro plano inicial Que era jogar todas Essas AKs Pra pegar a Vulcan Ai, não quero nem olhar Mano, se isso aqui der errado Se isso aqui Ah Puts Puts É, galera Tem dias Que complica, mano Tem dias Que complica Bom O que eu posso fazer Aqui nessa situação Eu vou tentar Dois upgrades aqui Com as Alpras Imóveis Pra faquinhas Não, mano Não, mano Ah Cara, como é ruim Quando isso acontece Deixa eu abrir umas caixas Bom Eu tentei Algo arriscado A gente tava Tentando uma win ali Tentando pegar uma AK De 400 dólares Pra juntar com As duas Alps Que eu tinha Mas não deu certo, né? Então o que a gente pode Tentar fazer agora É, sei lá Pegar essas três skins aqui E mandar numa faca Por exemplo Temos aí uma Baioneta Doppler Se esse upgrade desse certo A gente poderia usar Essa baioneta Doppler Pra pegar uma skin Mais cara Tipo o dobro do preço dela Daria pra ir embora E talvez Com uma AK Fire Serpent Minimal Air Por exemplo Tá ligado? Vamos lá, mano É tudo ou nada 40% de chance Deu certo Beleza Eu não posso ir embora Só com a baioneta Doppler Porque eu preciso Tentar pegar mais Eu falei Fire Serpent Cara 41.14% de chance Mano Se der certo Essa Fire Serpent Aí dava pra tentar Doideira Aí daria pra gente Tentar pegar Por exemplo Uma Butterfly Doppler Ou então Uma Carambit Fade Até mesmo Uma Medusa Vamos lá É tudo ou nada É isso mesmo 41% Pra AK Fire Serpent Como é que tá a força? Putz, cara É difícil acertar Duas seguidas Hip Bom, galera Geralmente Cara Geralmente Eu venho aqui Dá muito certo Mas Hoje eu queria arriscar Um pouquinho a mais Do que o normal Tá ligado? Eu queria realmente Tentar uma Dragon Lore Alguma parada assim Peguei mais uma skin grátis Aqui no evento E eu também posso Gastar um pouco mais Do ouro grátis Que eu tenho aqui Lembrando que dá pra conseguir Ouro grátis Cumprindo algumas missões Tá? É bem fácil E também ao depositar Aí no site Vou nessa caixa aqui Acho que dá pra abrir Três E ó Com essas três skins Dá pra eu tentar Alguma loucura aqui Jogar no upgrade Tentar pegar uma skin De sei lá 20 doll Com três Será? Acho que é meio difícil Vão pro tudo ou nada Aqui, tá ligado? Mano Se eu conseguir Essa caixa de agora Eu vou fazer um sorteio Já na hora Aí pra vocês Mas upgrade É difícil Eu vou tentar Upgrades mais safes Deixa um comentário Se você prefere Upgrades mais safes Tipo 70% Ou se você prefere Os mais arriscados Tipo 25% Não esquece De dar um likezão Aí no vídeo Antes de ir embora E se você passar Aqui no Keydrop Mano Usa aí o meu código Promocional Lugin Pra você ganhar um bônus Tamo junto Um abração pra todo mundo Até o próximo vídeo Aqui no canal Falou! Tchau!